E aí meus queridos, bem com vocês eu sou o Diego Gente, seguinte, tô aqui com aquele joguinho Vocês lembram de um joguinho de 9 Da 9ª geração, que a gente trouxe um breve Uma breve Gameplay, só que tava em Japonês e tal O DS eu acho que ontem, sábado Fez uma publicação de como eu coloquei esse jogo em inglês Eu tentei e não consegui Mas me mandaram um outro link Agora deu, basicamente Eu vou colocar aí pra vocês, deixa eu ver se eu abro Eles aqui Aqui ó O que eu peguei O que eu tentei inicialmente foi esse aqui Deixa eu mostrar aqui no segundo monitor Pra vocês dar uma olhadinha Mas vai tá o link aí na descrição pra vocês Esse aqui era o que tá na Play Store Esse aqui eu não consegui Só ficou em japonês, não rolou O que me mandaram foi esse aqui Tá diferente, tá? Porque esse aqui Se vocês irem tá na APK Combo Quem mandou foi o Marcelo, dos membros aí Moderador do canal Galera, então aqui ó, temos aqui essa versão Que foi a que o DS tinha me passado Da Play Store ela não Tava traduzida E essa versão aqui da APK Combo Que o Marcelo me passou que tá traduzida Vou voltar aqui pra gameplay agora pra vocês Emulador Pronto Eu fiz algumas O inicialzinho do tutorial aqui Já ganhou um Lucario Que veio até com a natureza boa Menos SDF mais Speed O que é bom Porque o Lucario é meio que híbrido, né? Deixa eu só ver se eu consigo Upar o Lucario Que lá no tutorial eu não consegui não Tem alguma coisa aqui da Pokédex Pra me pegar Acho que é os bichinhos que eu peguei Vamos lá no menu Pokémon Vamos ver se eu consigo Upar o level do... Aí ó, o Speed gratuito Deu pra upar Agora o Lucario Eu não tô conseguindo Ah, agora deu Aqui ó, ele veio menos SDF mais Speed Já aqui veio menos... Mais ataque menos SDF Parece que eu vi o SDF fazendo um rolê lá Que ele trocava a natureza por aqui, ó Eu tô vendo ele que tá disponível pra mim também Eu queria ver se tinha ability o meu bichinho Pokémon muda o tipo de acordo com o ataque Ah, ele tem um Protein, galera Nossa, mas custa 100 bichinho desse Deve dar pra conseguir no ginásio, né? E o Lucario, tem habilidade? Adaptive Nossa, agora que eu tô vendo O Lucario, ele tá com Adaptive Que meio que dá um dano bom de acordo com o ataque que ele usa E o outro tem Protein Então eu tô com dois bichinhos que batem forte, tá? Bate forte Vamos avançar mais um pouco aqui Até o momento eu tô gostando, tá, galera? Tá tudo traduzinho, bonitinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou ver se eu subo mais um pouquinho Eu vou jogar pelo menos um... Como assim, automático? Fazer a... Olha, tem um bagulho de procurar shine, não Vocês viram? Ah, ele fica farmando sozinho Caraca, esse jogo levou o nível do automático a outro nível, né? Eu não quero capturar um pedioto, não, mano É, mas aparentemente eu vou ter que capturar Ah, eu gostei da animação, pô É bonitinha Menos death, mais speed É, tá bom, né? O ideal seria tímido, né? Ganhei um cogumelinho Nossa, ele faz... Mano, ele faz a quest automática Você está de brincadeira, pô Aí não, aí zoou, velho Esse jogo levou o bagulho do automático a um outro nível Meu Deus, cara O que muda nos shines? Não sei Ó, vou lá ajudar o professor Gostando, tá? Vamos fazer o seguinte, então Ah, tá Eu não consegui pôr o nome Observações, tá, galera? Eu não consegui pôr o nome lá em cima Porque quando eu colocava alguma letra maiúscula Eu não dava, eu tive que usar esse nome aqui Então tudo indica que eu vou ter que trocar o nick Aí depois eu vou descobrir quanto que é Geralmente não é muito caro pra trocar o nick, não Vamos fazer assim pra ficar legal? Eu jogo aqui algumas horas, alguns minutos E volto mais pra frente quando eu tiver mais farmado Pra falar pra vocês a impressão que eu tive Ih, esse squad aqui vai de base, viu? Tem chance pra ele não Ih, já era É de base muito Olha o cara E o pija agora, né? Deixa eu ver se mostra aqui o rolê Do pija aqui É cada vez que eu capturo um bichinho Eu ganho diamante Deixa eu ver uma parada no pija aqui Rapidão Ah, ainda não tá liberado, né? Eu queria ver se ele podia evoluir Virar um mega pija e coisas do tipo Ah, esse aqui é menos death O outro que é menos death Beleza, vou farmar É... Vou deixar pausadinho aqui A play que eu tô gravando Vou farmar Aí depois Daqui a pouco eu volto E falo pra vocês o que eu achei Porque se eu ficar fazendo só essa play do iniciozinho aqui Eu acho que não vai ter muito o que a gente fazer não Então... Será que agora eu posso trocar meu nome? Vamos ver É, eu não tenho cartão ainda, né? Não sei onde consegue Talvez a gente consiga na lojinha Tá, eu vou dar uma farmadinha Depois eu volto e trago pra vocês o que eu achei Bora Galera, seguinte Eu não joguei o dia inteiro, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês Eu joguei até pouco Porque eu tive outras coisas pra fazer Mas tudo indica que o jogo tá bonitinho Eu liberei a parte da arena Mas eu sou covarde Eu não fui lá lutar Porque o meu time não tá bom Se vocês verem essa parte aqui que tá bugada Ela mostra quantos dias de jogo meio que tem, tá? E pelo que eu entendi Eu perdi dois dias Porque amanhã vai dar tique safari Então eu resgatei esse e esse E faltam tudo isso aqui ainda Pra me ganhar de bônus Quando eu cliquei aqui, ó Eu acho que não tem mais nada bugado Só esses dois mesmo Ah, e o Delibird que esconde os Paranauês Aprendi Aprendi algumas coisinhas Por exemplo Quer guardar Pokémon? Clica aqui Eu guardei esses Esse aqui foi das quests que eu liberei Eu consegui pegar um Pikachu Um Ratatashine Tá? Não sei se tem diferença de um Shiny pra um normal Não sei dizer pra vocês Futuramente eu posso até trazer essa informação Mas o meu veio o Adamant Eu achei da hora Eu não sei se todos vêm Shiny Se é só eu que peguei Shiny Eu tô me iludindo que só eu peguei Se for só eu que peguei Tô feliz Agora se todo mundo consegue um Ratatashine Aí eu não vou nem usar ele Porque todo mundo vai ter Qual que é a graça, não é mesmo? Mas ele veio o Shiny e veio o Adamant Eu tentei fazer a mesma coisa com o Pikachu Não veio o Shiny Então eu tô na ilusão De que não é todos os bichinhos que vêm Shiny, não Bom, eu tô gostando, tá? Tá em inglês A gente não Não sou expert Mas Pelo menos eu consigo traduzir bastante coisa Liberou umas quests aqui Friend Shop Eu tô fazendo todas essas Quando sai É tipo uma site quest, sabe? Quest extra Mas é elas que dão os bonuzinhos Por exemplo, esse Ratatashine que eu ganhei Foi numa dessas quests Essas quests aleatórias que a gente faz, ó Ela tá falando pra me comprar alguma coisa Será que eu tenho que comprar? NPC Eu acho que eu tenho que comprar Tá, eu vou comprar 5 Pokébola Vamos ver se é isso Eu não tenho, né? Ah, eu tenho 5 Ah, ó Ah, eu já completei, ó Vocês viram? Já completei a quest Aí, ó Já ganhei a XP Já upei pro level 20 Deixa eu pôr meu Ratatash aqui Que eu quero ver como é que ele evolui Ó Já vai pegar o level Aprender o quê? Hum... Interessante Mas eu acho que o Bite é melhor Deixa eu dar uma Evo aqui Peraí, deixa eu só ver O que que eu posso aprender Aqui mais pra frente Crunch no 22 Super Fang no 28 Double Edge no 31 Endeavor no 34 Aí eu vou evoluir Que eu acho que o Ratatash vai aprender tudo Bora Aí, galera, ó Então a gente evoluiu o Ratatash Nosso primeiro Pokémon Shine Cara, esse grave de evolução aqui é top, viu? É isso Já tamo aí com o Ratatash Shine Atributos 106, 83 Ah, dá pra me ver Peraí, galera Deixa eu dar um Bubapid aqui rapidão Um Bubapid já Agora a gente descobre Se tem diferença ou não Ratatash Ratatash Caracas Ficou que é errado Peraí, galera Ratatash Aqui Tá, bora ver os atributos do safado Desce, desce, desce Ó Ratatash 97 Speed Aqui tá 106 Acho que Acho que foi um pontinho aqui, tá? SPDF 70 Aqui tá 77 Ah, ele tá dando Caraca, ele tá dando 10% em cada um dos atributos, hein? 81, 89 É, confirmado Então ele é realmente mais forte, tá, galera? Ele tem 10% em cada um dos atributos Gostei, viu? Gostei Vou ficar usando Porque tá shiny, né? Assim, de bomb Cara, eu não sei se Eu não conheço esse bichinho Eu não conheço esse bichinho Mas de todo jeito eu queria tirar esse aqui, ó Que é esse arranhão Ou esses dois aqui, né? Só que um é mágico e o outro é físico Eu posso tirar esse primeiro, né? Ataque, blade oponente Tarde de amante Tá, eu vou tirar esse leaf blade aqui E colocar esse aqui Porque o sindicombe dá bem mais dano, tá? E eu vou descobrir se o flora gato Flora Gato É Mágico ou não Bubapidja Bubapidja Pronto Fora gato Ok Vamos entender E no último é Eu acho que ele é mago Ah, ok Galera, ele é ataque físico Acabei de ver aqui, ó Ele tem 110 de ataque físico 123 de speed Então Eu vou ter que trocar essa natureza Em breve Porque essa natureza tá quebrando minhas pernas Mas eu tô sentindo que essa natureza vai ser fácil de trocar O meu lucário pode ficar desse jeito aqui Ele tá ganhando speed Perdendo S10 Porque eu posso meio que fazer ele híbrido, né? Ele ganhou o force palm aqui Eu posso tirar alguma coisa se eu quiser? Acho que não, né? Esse force palm aqui não É, não Deixa Force palm não quer aprender, não E essa E essa bichinha aqui Eu não sei o que tá fazendo o meu time, não Mas é isso aí, galera Então Eu acho que já tá um tanto bom de vídeo Vou só fazer mais uma Uma questzinha aqui Pra terminar aquela que a gente começou Tem um cara ali pra conversar, né? O que será que esse cara quer aqui? Como que eu falo com ele? Ah, aqui, ó Chega pertinho Ah, eu acho que Ó, completei alguma coisa, hein? Ah, ele quer uma Caterpie Ok Peraí, eu tenho um aqui, pô Aqui, galera Por isso que é importante vocês saberem Guardar os Pokémon Que se tiver no seu Na sua pare aqui, ó Vocês não conseguem entregar Vamos entregar essa Caterpie pra esse cara aqui Pra gente terminar essa quest Olha lá, ó Completei Agora ele quer uma Widdle Vou lá pegar Mas é isso aí, galera O joguinho é bem tranquilinho Eu gostei muito dele Vixe, olha o tanto Ah, tem muita quest Captura aqui Nossa, um Pokémon com falso sweep aqui Mais que necessário, né? Eu acho que aqui tem um Widdle Nossa, eu nem tinha reparado no Hatcate Shine Me seguindo ali Vocês viram, galera? Olha o jeito que ele fica Tá vendo? Tá vendo, galera? Agora, se todo mundo falar Que ganha um Hatcate Shine Eu vou ficar triste Porque eu tô achando Que eu sou exclusivo, mano Deixa eu pegar o Widdle aqui O bom é que o Matinho Mostra o que tem no respawn pra gente, ó Se eu não me engano Aqui aparecer o Widdle é mais fácil Ó Não, aqui não tem o Widdle, não Ué, onde que eu vou achar aquele bichinho? Nossa, eu cliquei na quest errada Enfim, galera Muita quest Muito tudo Jogo tá em inglês É o que importa É... Vou continuar jogando aqui Amanhã provavelmente eu trago outro vídeo também Já mostrando pra vocês Vamos ficar jogando esse joguinho aqui agora Que eu tô querendo uma coisa nova Pra passar meu tempo E é isso Jogo bonito Gráfico bonito Geração nova Não fui pra arena, tá? Porque o trem que já abriu já tem uns dias E eu não... E eu já perdi uns diazinhos de farm Eu acho que uma semana jogando A gente já consegue brincar com a galera aqui, ó Porque se eu entrar aqui, ó Vocês vão ver que aí Tá vendo? 27, 35, tal Então... Alô, Gonza Isso aqui é nome de brasileiro, pô Isso aqui não for brasileiro Eu tô maluco Os caras conseguiu trocar o nome do bichinho deles Eu não consegui trocar o meu ainda Eu vou fazer isso em breve Mas é isso aí Onde que eu arrumo isso aqui? Não sei Deve ser no shop É... Eu nem olhei na sitinha no shop Hum... Tem um teleporte, né? Aqui, ó Posso simplesmente fazer assim, galera, ó Aí vai... Tá vendo, ó? Aí o P.G.O. pega a gente aqui E deixa lá onde a gente quer, ó Será que vende a... Será que vende o negócio pra... Pra renomear no... Na lojinha? Vamos ver Não, não vende, não É, eu ainda não aprendi como que eu vou renomear meu personagem Assim que eu descobrir, eu falo pra vocês Mas é isso, galera Obrigado por assistir Like, compartilha Se inscreva no canal Comenta aí embaixo se vocês achou Eu achei maravilhoso esse joguinho, tá? Vejo vocês no próximo vídeo E tchau